Oi gente, muito boa tarde, está começando a semana depois desse fim de semana sem vitórias dos gaúchos. Nem Grêmio, nem Inter, nem Juventude conseguiram os três pontos, mas vocês já perceberam que tem muito assunto extra-campo para a gente repercutir. Vamos juntos então e começamos pelo que aconteceu em Salvador. Foi lá no sábado, pode ser representado nessa imagem aqui e pode-se dizer que é o assunto mais quente porque está repercutindo até agora. O banco do Grêmio vazio na Fonte Nova. Bom, desde que acabou o jogo, esse assunto está fervendo nas redes sociais. Os torcedores do Grêmio chamaram a delegada responsável pelas decisões técnicas do jogo. Por exemplo, ele verifica se o campo está bom, ele impede que pessoas que não estão autorizadas fiquem ali naquela área do campo, faz anotações da súmula de cartões, substituições, outros acontecimentos. Não interfere exatamente nas decisões da arbitragem. Renato, bastante frustrado, com um sentimento de injustiça muito grande. Hoje de manhã, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol diz que vai pedir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva que Jailson Macedo de Freitas seja banido do futebol por interferência externa ao ter comunicado ao quarto árbitro o que o Diego Costa teria dito. Em nota, o Grêmio informa que também vai ao STJD para pedir uma investigação sobre tudo o que aconteceu. Lá no Paraná, já, né, já vira a chave, jogo de ida da terceira fase, estreia, tricolor. E adivinha? Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro então, gente, depois dessa rodada? O líder... Vamos fazer um intervalo rapidinho e a seguir tem o empate do Inter com o Atlético Goianiense que terminou em Vaias, no Beira-Rio, e o Cudeo... O Globo Esporte está de volta com o Inter, que ficou no empate com o Atlético Goianiense no Beira-Rio. E o Cudeo não gostou do que ouviu da arquibancada.